Todo conhecimento que nós possuímos, nós fizemos dos aprendizados que tivemos, uma reflexão. E aí o conhecimento vai sendo assimilado, nós passamos a conversar com os nossos amigos, parentes, escrevemos e formamos nossa opinião. O conhecimento acaba ficando sedimentado e nós passamos a incorporar em nossas condutas. Sempre que nós vamos fazer qualquer coisa em termos lúdicos, em termos de jogo, a primeira pergunta que vem é quais são as regras desse jogo? Vai jogar futebol? Você pergunta quais são as regras. Vai jogar basquete? Quais são as regras do basquete? Um jogo de xadrez, dama ou qualquer outro tipo de jogo, na forma lúdica, a primeira coisa é como fazemos para jogar. Quando nós temos uma profissão de agente de segurança pública, nós estamos inseridos dentro de um órgão, de um órgão público, nós estamos submetidos às regras, às leis. E é isso que nós temos que pensar. Quais são as regras que norteiam nossa função? A Constituição Federal é a lei maior do país. É impensável que um agente de segurança pública não leia a Constituição Federal. É impensável que não se leia o Código Penal. Às vezes você vai ler e vai dizer, nossa, mas é tão difícil. A letra da lei acaba ficando bastante pesado, eu não consigo entender. Aí nós temos a possibilidade de ter esse canal azul marinho, para que ajude você nessas leituras. E aos poucos, se isso se tornar um hábito, a leitura, logo nós entenderemos perfeitamente as regras que norteiam as nossas funções. Porque nós vivemos em um país positivado. O direito é imposto e posto. Por isso que nós temos que entender as regras para que nós venhamos sempre a fazer o nosso melhor, voltar para casa, para os nossos momentos de lazer, de cabeça erguida e assim passar os dias. E que nós tenhamos sempre a lembrança de que conseguimos exercer com grande galardão e com grande vontade e de maneira ímpar a nossa função, que é muito nobre, a função de agente de segurança pública. Legenda Adriana Zanotto